Tenho visto algumas pessoas reclamando que nós não devemos ter um foco no impeachment do Bolsonaro, que o Bolsonaro tem os seus erros, que o Bolsonaro tem os seus defeitos, que o Bolsonaro tem até as suas traições à direita, mas que ainda assim o nosso foco agora deve ser promover as reformas, promover as privatizações, que nós temos que ajudar o governo a promover as reformas e as privatizações. E eu te pergunto, que reforma e que privatização? Porque a reforma tributária, que era a mais urgente de todas e é a mais urgente de todas, na minha opinião, que a gente tem um manicômio tributário no Brasil, o governo ainda não mandou. Não sei se vocês perceberam, repararam, que apesar do Paulo Guedes falar muito de reforma, de governo reformista, de melhorar o ambiente de negócio, o governo não mandou. Ó, já passou já, não tem reforma tributária. O governo não mandou reforma tributária, dois anos já, dois anos. Podia ter mandado no dia 1º de janeiro de 2019. O cara não mandou, dois anos até agora, vai mandar agora. Mandou 1 terço de reforma com aumento de imposto ainda. E o Ainda fala que tá apostando numa eleição do Arthur Lira pra voltar com o CPMF. A grande esperança reformista no governo, ou a sua grande esperança de que haja reformas no governo Bolsonaro, é que se eleja um sujeito que foi durante 10 anos base do governo Dilma, e diz que a prisão do Lula foi injusta, e que sempre se ele exigeu com base em gasto público, pra criar um novo imposto. Essa é a grande mentalidade reformista. É isso que você tá esperando e mais. Se o governo Bolsonaro tivesse... Isso é uma coisa que eu falei já na campanha. O presidente da República no Brasil tem o começo do mandato pra fazer reforma. Que é quando tem força, quando acabou de sair da urna, tá popular, não tá desgastado, o Congresso tá novo, tá desarticulado. É quando o governo tratora, quando o Fernando Henrique passou as suas principais reformas, quando o Collor passou as suas principais medidas, com o fisco de poupança, foi aprovado no Congresso Nacional, não foi via decreto. Porque ele tava com a popularidade de ter saído da urna. E mais do que isso, a gente já teve um exemplo de presidente, que mesmo sem sair com a força política, com a popularidade das urnas, conseguiu fazer reforma, nem no primeiro ano, nos primeiros seis meses. Temer! Se o governo Bolsonaro quisesse fazer reforma em privatização, já tinha feito. Não vai ser agora que vai fazer. Ah não, peraí, a gente tava... O que que é isso? É igual o prefeito pilantra, que fica três anos sem fazer nada, entrega todas as obras no último ano de mandato? Não é assim que funciona não. No governo federal, reforma-se é a prova quando o governo tem força. E agora, a grande esperança do governo é o governo que tá refém de um cara que tá distribuindo cargo e emenda a dar com pau. E o que ele tá prometendo, o que o Arthur Lira promete pros eleitores dele, pros deputados que votam nele, não é vota em mim que eu vou pautar reforma. É vota em mim que eu vou te dar emenda. É vota em mim que eu vou te dar cargo. E é isso que vai ser cobrado do governo federal. Esse boleto, Arthur Lira ganhando ou perdendo, vai ser cobrado do governo. Perdendo pior ainda pro governo, que vai ficar devendo sem ter feito o presidente da Câmara. Então essa falsa esperança de que, não, vamos esperar que vai ter reforma, vamos ajudar que vai ter reforma, depois a gente vê se pune ou se não pune o Bolsonaro, isso aí é papo de passador de pano. Imagina se eu, durante o segundo mandato do governo Dilma, no MBL, tivesse falado, não gente, para de fazer manifestação contra a Dilma, vamos ajudar ela na reforma da Previdência, depois a gente vê se é... Porra, gente! É muito patentemente ridículo quando você coloca pro outro lado, pro governo Dilma. É a mesma coisa. Tem um presidente criminoso, corrupto, vagabundo, quadrilheiro, todos os dias, continuamente, cometendo crime de responsabilidade, destruindo o país, você vai, não, vamos focar na reforma, mas imagina aí esse discurso do governo Dilma, não, vamos parar, gente. A Dilma precisa primeiro aprovar o teto, que a Dilma... O teto não veio do Temer, não, o teto veio do Joaquim Levy com a Dilma ainda, que ele ainda queria propor o teto de gastos. Depois que o PT foi contra, falou que era a PEC do fim do mundo, que não estava mais no governo. Previdência é a mesma coisa. Dilma já estava defendendo, Lula já estava defendendo a reforma da Previdência, inclusive a gente usou muitos vídeos de ambos defendendo a reforma para mostrar a incoerência do PT depois. Então o MBL poderia ter... Gente, calma, a gente tem algumas críticas a fazer ao PT, mas vamos aprovar as reformas primeiro, depois a gente faz a manifestação? Vocês estão malucos? Ah, mas e o Maia? Por que você não fala do Maia? Vocês acham que vocês vão me intimidar fazendo perguntas sobre por que você não fala do Maia? Eu escutei isso, o impeachment inteiro da Dilma sobre o Cunha. Era petista dizendo, e o Cunha, e o Cunha, e o Cunha? E o Cunha o quê? O Cunha não é presidente da República? A presidente da República era a Dilma. O maior criminoso do país, a quem estava liderando a maior organização criminosa do país era o governo Dilma, assim como agora o governo Bolsonaro. Quem está na presidência da República não é o PT. Quem está na presidência da República não é o Rodrigo Maia. Aliás, o Rodrigo Maia agora não tem mais poder nenhum. O único poder dele agora é de chamar a eleição para o novo presidente da Câmara. Você quer que fale o quê do Rodrigo Maia agora? Por que você não fale do Rodrigo Maia? Porque, pelo mesmo motivo que eu não falo do Aécio, pelo mesmo motivo que eu não falo do Paulinho da Força, por que eu vou falar de gente que não está na presidência da República, governando o país? Meu papel constitucional do deputado federal é fiscalizar o executivo. Quem está no poder é Jair Bolsonaro. E quem está utilizando este poder para turbinar um centrão fisiológico e corrupto é Jair Bolsonaro. E quem está com uma negligência criminosa em relação à pandemia é Jair Bolsonaro. Se quisesse ser governo reformista, era no primeiro ano de mandato. Era no segundo ano de mandato. Nunca foi tão fácil para o governo aprovar uma reforma administrativa como durante o período de pandemia. Coro não era problema porque os deputados estavam todos votando de casa. A necessidade de fazer reforma não era problema porque todo mundo sabia que a dívida explodia no ano de pandemia e que precisava ser feito corte. Se o governo Bolsonaro tivesse feito e proposto como líderes ao redor do mundo, principalmente de direita, conservadores fizeram de cortar o próprio salário, os próprios privilégios, quem é que ia falar um A sobre a reforma administrativa durante uma pandemia que cortasse o salário do presidente da República, de ministro de Estado, de deputado federal e de senador? Ninguém. Como ninguém falou em nenhum outro país que aproveitou o momento para fazer reforma, para reestruturar, para ter espaço fiscal para combater a pandemia e não para pagar privilégio político. Se quisesse ter feito, teria feito já. Não seja feito de otário. Não caia numa palestra do Paulo Guedes. Você não é um grande player do mercado financeiro que vai ganhar na alta do discurso do Paulo Guedes e depois se vira na baixa. Você é apenas um instrumento que o governo Bolsonaro está se utilizando. A sua esperança ainda... Eu sei que é difícil aceitar, primeiro para si, depois para fora, que você votou num cara, como eu votei, que está fazendo um dos piores governos da história do país. É lógico que é uma bosta você admitir. Principalmente você que brigou com a família, com o amigo. É claro que é ruim, ninguém gosta de errar. Mas você erra. Você vai ter compromisso com o seu próprio erro? Aí é que está o principal problema, né? Porque aí você... Daí você saber que está errado e continuar defendendo, aí você vai ser vanguarda de atraso. Aí, meu amigo, você se filiar o PT, defender o Bolsonaro, não vai fazer diferença nenhuma. Você vai estar no time de quem está fundando o país. Então, não me venha com um papinho furado de que primeiro a gente faz a reforma. Então, a gente não deveria ter tirado a Dilma. A gente deveria ter feito todas as reformas do governo Dilma, que era o grande foco do país. Tinha um liberal, inclusive, no Ministério da Fazenda. Não me venha com um papinho de cair... Isso é cair em conversinha de bolsonarista vagabundo que está ganhando para estar fazendo esse discurso para você, que não está ganhando nada. Pelo contrário, está pagando o que esses caras estão ganhando. Não cai nesse papo. Se fosse para ter feito reforma, o governo Bolsonaro já tinha feito reforma. Se fosse para ter feito privatização, o governo Bolsonaro já tinha feito privatização, não tinha criado uma estatal. Pesquisa, como lição de casa desse vídeo, o que faz e quem comanda o FNDE. Pesquisa o que faz e quem comanda a FUNASA, Nação Nacional da Saúde, FNDE, Nação Nacional do Desenvolvimento e Educação. Veja nas mãos de quem estão esses órgãos. Veja se o nome indicado é coisa de governo reformista. Olha o orçamento desses órgãos. Veja se esse tipo de órgão deveria ser utilizado para o governo fazer, negociar com o Centrão. E aí depois você vem me dizer e me volta para me dizer se a prioridade realmente é aprovar uma reforma que o governo nem apresentou ou se é aprovar o lixo de reforma administrativa que o governo apresentou. Entre aprovar o lixo que o governo Bolsonaro apresentou de reforma administrativa, que não mexe com nada em privilégio de ninguém, e aprovar nada, prefiro aprovar nada. Se a gente aprova isso, daqui aos próximos 30 anos, a gente não tem reforma administrativa. E fala, pô, mas acabou de ter uma. Prefiro não fazer nada. Então, faça essa lição de casa. Depois volte aqui no comentário do vídeo e me diga, se você insiste ainda, que é a reforma prioridade do governo, e que é só o parlamento malvadão que está atrapalhando. O parlamento muitas vezes atrapalha e legisla em causa própria. Muitas vezes faz isso. E todas as vezes que faz isso, denuncia em plenário. Agora, veja se neste exato momento é o parlamento que sabota a reforma, que está tentando aprovar a reforma tributária. Há um ano e o governo não deixa. Ou se é o próprio governo que está interditando o debate de reforma. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí